Na manhã de quinta-feira, dia 4, ocorreu a entrega da Brinquedoteca da Delegacia de Defesa da Mulher de Indaiatuba. A ideia do espaço é do titular do D-Inter 2, delegado José Henrique Ventura. Ele falou sobre o projeto e a mudança que o local irá fazer às mulheres que necessitam registrar um boletim de ocorrência e que não tem onde deixar seus filhos. Estou aqui na entrega da DDM de Indaiatuba, da reforma, com o diretor do D-Inter 2 de Campinas, Dr. José Ventura, bom dia, bem-vindo à Rádio Jornal. Bom dia, é um prazer tê-los aqui conosco, obrigado aí pelo apoio. É muito importante porque nós temos conhecimento, pelas experiências, que nesse tipo de atendimento especializado da mulher, nós temos uma subnotificação muito grande. Isso em função até do medo, do receio da mulher em reclamar seus direitos. Por isso que nós estamos investindo, quero agradecer a administração municipal, que em conjunto com o Estado, com a Polícia Civil, fez a reforma do prédio e dotou de condições de a gente fazer um atendimento efetivo. Ou seja, registro da ocorrência, passagem por uma psicóloga, passagem por uma assistência social e até abrigamento de necessário. Essa é a sequência real e necessária de uma DDM. Inclusive com a brinquedoteca, que ficou muito boa, para que a criança que vem com a mãe, os dois avalados, possa ficar brincando à distância enquanto a mãe é atendida. Essa é a terceira brinquedoteca entregue em delegacias de defesa da mulher. O projeto irá ser ampliado para outros municípios. Essa é a primeira brinquedoteca ou já tem modelos semelhantes em outras delegacias da nossa região, doutor? Não, essa aqui é uma brinquedoteca muito boa, ficou excelente. Mas nós já tínhamos na primeira, inauguramos a primeira delegacia da mulher de Campinas, na segunda DDM de Campinas e agora estamos inaugurando aqui, já vamos inaugurar, pronta já, Serra Negra, Socorro e Atibaia. E nós pretendemos colocar a brinquedoteca em todas as DDMs da área do Denter 2 de Campinas, porque ela tem um efeito não só social, da criança poder ficar brincando enquanto a mãe é atendida, como psicológico, da criança também se sentir acolhida, não só a mãe, ela também. Tem crianças que querem levar o carrinho para casa. Muitas vezes a gente deixa levar o carrinho para casa, porque ela não tem um carrinho daquele. Doutor, em relação à violência contra a mulher na região do Denter 2, qual é a situação neste momento? Olha, nós temos muitos, imagine só, que aqui em Dayatuba hoje nós temos 600 inquéritos em andamento. Em Campinas, nós temos duas delegacias da mulher, cidade dividida ao meio. Nós temos 2 mil inquéritos em cada uma delas. Então, a violência doméstica é ainda, apesar de todo esse anúncio da repressão, das penas, ainda é um grande problema social e a gente tem que investir nisso. José Henrique Ventura também falou sobre o empoderamento das mulheres e aumento no número de denúncias de violência contra a mulher e de abusos dentro de ambiente doméstico. As denúncias cresceram assustadoramente. Por quê? Não existiam? Existiam, mas estavam subnotificadas. Então, a função nossa é montar um aparato de forma que a mulher possa ser bem atendida e ter confiança de que ela, chegando no local, na DDM, ela vai ter uma sequência de atendimento. Ela e os filhos menores que vêm com ela. Porque existe o problema da dependência econômica e até do temor em denunciar. Isso nós precisamos desmistificar, tirar isso para dizer a ela, e vocês têm essa função muito importante, que ela pode vir que se ela tiver que até ser abrigada, ela será. Então, ela e as crianças vão ser atendidas, passar por psicólogo e também a medida protetiva vai ser dada pelo juiz. A secretária de Cultura e primeira-dama Tânia Castanho também falou sobre a novidade. Eu vou conversar com a primeira-dama e secretária de Cultura Tânia Castanho. Hoje, na inauguração da Brinquedoteca, essa nova reforma da Delegacia de Indaiatuba, Tânia, qual a importância para o público feminino, que infelizmente, por problemas estruturais, tem que recorrer à Delegacia da Mulher? Hoje é um dia de grande importância, a entrega do espaço feito colaborativamente entre a Prefeitura, a Polícia Militar, a Polícia Civil, é um espaço de acolhimento, é um programa que não trabalha só com a prevenção. Hoje, o Caminho das Rosas é integrando o programa de segurança do município. As nossas intenções agora são a continuidade pós-atendimento aqui, nessa recepção mais harmoniosa, mais qualidade de orientações. Então, a gente espera que esse trabalho em conjunto agora melhore, de uma forma geral, a qualidade de vida, principalmente dessas mulheres que, quando adentram a Delegacia, para denunciar, que é o que a gente espera, que as mulheres não fiquem sendo agredidas sem pedir socorro. Tânia, esse espaço da Brinquedoteca, vocês falaram também que terá um apoio de um psicólogo, também assistentes sociais para esse atendimento, como vai ser isso? A Brinquedoteca, na verdade, ela é um auxílio, que geralmente a mãe, quando vem, normalmente, assim, de uma forma mais geral, família, normalmente a mulher vem com as crianças, e esse espaço é para acolhimento da criança, para que seja uma área mais confortável, porque já é tão difícil, né, o ambiente de delegacia, então é uma área de conforto, mas fora isso, nós teremos em rotatividade também o primeiro atendimento, a assistência social, a psicologia, que depois vai ser encaminhado para os serviços que são descentralizados da Prefeitura, né, na área da saúde. Então, é um trabalho colaborativo, com o social, com a segurança, com o esporte, com a cultura, com a educação, todos nós trabalhando, todos juntos trabalhando para melhorar tudo isso. Obrigada a vocês, da imprensa, que têm sido parceiros importantes na divulgação e no combate a esse crime que é tão, que tentam normalizar e que é anormal. A doutora Maria Helena Taranto, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Denter 2, também falou à Rádio Jornal. Vou conversar com a doutora Maria Helena Taranto Joia, que é coordenadora das Delegacias da Mulher da Região Metropolitana de Campinas. Muito bom dia, bem-vinda à Rádio Jornal de Indaiatuba, doutora. Bom dia, eu agradeço muito estar aqui nessa cidade tão linda, né, Indaiatuba está de parabéns por essa inauguração hoje. Doutora, esse projeto da Brinquedoteca, que está sendo trazido aí para todas as delegacias em Indaiatuba, já com isso, qual a importância de um projeto como esse no atendimento aí a vítimas de violência, de abuso, principalmente essa mulher, né, que vem com os filhos e precisa aí de um período de maior privacidade? É importantíssimo. Hoje, todas as delegacias de Defesa da Mulher, elas vêm caminhando para este lado do acolhimento, né, então a Brinquedoteca, ela faz toda a diferença, porque ela é um espaço lúdico, onde por alguns momentos a criança, ela vai viver um pouquinho de alegria, né, um espaço colorido, um espaço onde ela não fica sendo revitimizada, então existe muita importância para que o atendimento seja bem sucedido. E a Josiane Miranda também conversou com o delegado de Defesa da Mulher, doutor Adriano Prado. Vou conversar com o doutor Adriano Prado, que é titular da Delegacia de Defesa da Mulher. Doutor Adriano, hoje, abertura aí dessa nova Brinquedoteca, dessa reforma também, mostrando essa reforma aqui para Indaiatuba. Qual a importância de um local, assim, com uma melhor qualidade para atendimento à mulher, também esse diferencial de Brinquedoteca que a Polícia Civil está trazendo para as delegacias em Indaiatuba, já com essa novidade? Olá, tudo bem? Esse projeto nosso é um projeto idealizado pelo nosso diretor, o doutor Ventura, porque com a Brinquedoteca, a mãe, caso ela seja vítima de violência doméstica, e compareça a delegacia com seus filhos, que acontece em muitos dos casos, a mãe chega com dois, três, até quatro filhos sozinhas aqui, e não tem local para deixar os filhos, e os filhos, muitas vezes, teriam que entrar na sala junto com a mãe, no momento em que ela está relatando aquele triste episódio de violência doméstica, da qual ela foi vítima. Então, com a Brinquedoteca, a mãe consegue deixar essas crianças na sala ao lado, consegue ter um contato visual com os seus filhos e, ao mesmo tempo, ser atendida, sem que os filhos ouçam esses tristes relatos de violência doméstica. Em relação ao abuso contra criança e adolescente, esse também é um problema em Indaiatuba? Cresceu nos últimos, nesse período de pandemia, para cá? Como estão esses números? Olha, em relação aos crimes sexuais contra criança e adolescente, que também é atribuição da DDM, apurar quem seriam os autores dessas infrações penais, houve um aumento significativo, mas também não muito expressivo, mas eu também entendo que seja em razão da pandemia, não é? Que esse contexto de pandemia, a criança acabou ficando em casa, os pais acabaram tendo que trabalhar e essa criança, esse adolescente, sozinho em casa. Às vezes, cuidado por alguns tios, por avós ou até por vizinhos. E é nesse momento que esses menores acabam sendo violentados, sendo vítimas. Então, o aumento, ainda que não muito expressivo, ele ocorreu sim, mas eu acredito que seja em razão desse contexto de pandemia. Possível prevenir esse tipo de crime, doutor? Como? Olha, a prevenção é sempre a conversa, né? A educação da criança, os pais sempre presentes na vida dos filhos, acompanhando passo a passo todas as dores, todas as angústias dos filhos, para que estabeleça esse laço fraternal entre pais e filhos, para que a criança consiga revelar, caso ela seja vítima de violência doméstica, e até prevenindo, não é? Educando o filho, ensinando o filho de quem ele deve ou não se aproximar. Fim de semana, como que faz para fazer essa denúncia em caso de violência, abuso sexual ou qualquer outro crime? Durante a semana, a mulher pode comparecer aqui na DDM, para fazer o registro da ocorrência, e caso ela necessite também das medidas protetivas, nós também viabilizaremos essas medidas protetivas, encaminhando para o Poder Judiciário. E aos finais de semana, ou em horários, por exemplo, durante a madrugada, a mulher também pode utilizar a delegacia eletrônica, né? A Polícia Civil hoje, ela possui a DDM online, que é uma delegacia eletrônica, uma central eletrônica de violência doméstica, onde a vítima registra a ocorrência, ela relata ali qual foi o tipo de violência sofrido, e os nossos órgãos da Polícia Civil remetem esse boletim de ocorrência para as respectivas delegacias. Caso o crime tenha ocorrido aqui no município de Indaiatuba, esse registro será encaminhado para nós. E, consequentemente, se for ocorrer em outras cidades, o DIPOL também da Polícia Civil, ele encaminha esse pedido de medida protetiva, esse boletim de ocorrência, para a delegacia competente, tá? Mas aqui, além da medida protetiva, nós também faremos a investigação e a apuração de todos os fatos, sempre com a finalidade de apurar qual foi a violência que a mulher sofreu e punir o agressor ao final. Doutor Adriano Prado, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Jornal. Muito obrigado e um abraço. Emoção de ser a primeira rádio Jornal FM Centro e sete ponto um